No mundo encantado da imaginação Crianças felizes em pura celebração Sorrisos largos, olhares a brilhar No dia das crianças, alegria a contagiar O dia especial de magia, amor Brincadeiras e sonhos em cada cor Crianças do mundo, a esperança que nos guia Em seus corações, a alegria irradia No parque colorido, aventura a chamar Brinquedos e risadas a ecoar Pipa no céu, a liberdade a voar No dia das crianças, a felicidade a transportar O dia especial de magia, amor